Pra gente conseguir mudar o mundo Ou pelo menos o Brasil Parar, navios mercantes Invadir, pirar, tomar o que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Ninguém, meu louco, homem Não por mulher, tem o direito de amar quem eu quiser Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o maior de bombagens E navegar o mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar Nas ondas do rádio No submundo Reponso, reponso E deve despertar Ótima e papelão Feliciana ainda está na comissão Ótima e papelão Feliciana ainda está na comissão Ótima e papelão Você não será capaz de ficar em casa, brother. Você não será capaz de plug-in, turn-on, e cop-out. Você não será capaz de perder você no stag e ir para beber durante o comercial, porque a revolução não será televised. A revolução não será televised. A revolução não será trazido por Xerox e 4 parts sem interrupções. A revolução não será apresentado fotos de Nixon blowing a bugle e liderando a charge por John Mitchell, General Abrams e Spiral Agnew com a mídia brasileira, com os homoafetivos, rumo, gays e com tantas pessoas que não têm compromisso com a família. A revolução não será trazido por 5 lbs. A revolução não será televised, brother. A revolução não será televised, brother. A revolução não será trazido por você e o Willie May apoiando aquele carro do shopping cartão do bloco no dead run ou tentando slide aquele TV de colorado into a stolen entrance. I-M-C-A! A revolução não será televised, brother. I-M-C-A! I-M-C-A! I-M-C-A!